O Coronel Afrânio descobriu que Tereza anda se encontrando com o santo. Eu, se fosse coronel, dava um jeito de apartar aqueles dois. Antes que eles sejam de vez, coronel. E isso vai acirrar ainda mais a rivalidade entre essas duas famílias. Esse maradiçoado não morreu ainda. Mas vai! Para com isso! Eu te proíbo de você se meter com ele, você entendeu? Hoje, Velho Chico.